Música Olá, está no ar a teleconferência do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, o MDS. Hoje falaremos sobre o trabalho social com famílias indígenas no SUAS, o Sistema Único de Assistência Social. Para explicar esse tema, convidamos Maria Helena Tavares, Coordenadora-Geral de Serviços Socio-Assistenciais a Famílias. Ela também é coordenadora e representante do Departamento de Proteção Social Básica da Secretaria Nacional de Assistência Social. Olá, bem-vinda, é um prazer recebê-la aqui no estúdio da NBR. Lília, o prazer é nosso porque essa temática é fundamental para a gente discutir, refletir a questão do trabalho junto à população indígena. Então, o prazer é do MDS, é do Departamento de Proteção Social Básica. Bom, a principal característica da população indígena no Brasil é a enorme diversidade. Os povos indígenas se destacam na cena social e política brasileira por vivenciarem realidades diversificadas da sociedade envolvente. E por conta disso, eles reivindicam a condição diferenciada nos âmbitos político, social e jurídico. A Constituição Federal de 88, no artigo 231, assegurou aos povos indígenas o respeito à organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, rompendo com o paradigma assimilacionista e tutelar vigente até então. Bom, em vista disso, Maria, como implementar a política, uma política universal, como a política de assistência social, dando a devida atenção às especificidades étnicas existentes no território brasileiro? Lília, conforme você mencionou, o Brasil apresenta uma diversidade sociocultural, étnica imensa. E os povos indígenas se caracterizam por uma diversidade muito grande de crenças, de línguas, de costumes, e também da sua relação com o que os brancos, nós chamamos de natureza. E, portanto, eles têm essa especificidade, essas características, que é múltipla. Os povos indígenas são diversos. E, no Brasil, as constituições, ao longo da história brasileira, não identificaram, não respeitaram essas especificidades. É com a Constituição de 1988, que traz o direito do indígena às suas crenças, à sua língua, à sua relação comunitária. Portanto, isso traz um novo paradigma para a relação legitimada pela legislação maior, a Constituição brasileira. Nesse sentido, a política de assistência social, que, ao longo de sua trajetória, da sua organização, tratou de segmentos vulneráveis, como as pessoas mais pobres, as pessoas com deficiência, tem, a partir da Constituição de 1988, e quando é organizada a política pública de assistência social, a responsabilidade também de olhar para as vulnerabilidades dos povos indígenas. Nesse sentido, isso traz para a gente uma nova forma de se relacionar na dimensão protetiva dos povos indígenas. E a política nacional de assistência social, ela rejeita, ela não trabalha com esse sujeito genérico. Ela procura, na sua forma de se materializar, na sua forma de oferta de serviço, romper com essa ideia do homem genérico, do sujeito genérico. Ela vai, então, se voltar para compreender essas especificidades, de trazer em suas ofertas formas ou possibilidades de superar discriminações, preconceitos, sejam eles raciais, éticos, de orientação sexual. Então, a política traz no seu cerne a responsabilidade pública de tratar a população indígena no respeito à sua organização, às suas crenças. Então, é esse o caminho que a política vem traçando. Compreender essa especificidade como responsabilidade pública para a proteção social. Compreendendo e respeitando, como você bem frisou aqui. Vocês primeiros detectam como que é o costume, as tradições dali. E dentro do perfil deles, criam políticas para justamente não criticar, não ter essa quebra da tradição que eles têm, que é muito forte e é muito bonita. E a gente vê o que é preciso fazer para superar, o que ainda é preciso superar para a gente atingir esse ideal de equidade na política pública de assistência social. É, são desafios que se colocam para a política e ela vem, o Sistema Único de Assistência Social, com 10 anos que estamos comemorando esse ano, vem traçando a sua organização no sentido desse respeito que você mencionou, de compreender essas especificidades. Portanto, a política de assistência social, ela quebrou com aquele paradigma, ela traz um novo paradigma que é responder às necessidades sociais de quem dela precisar, de quem da política precisar. E ao fazê-lo, ela precisa ter esse respeito a essa especificidade que os povos indígenas trazem. Portanto, a política, ela tem que ter a compreensão de que ela está aberta a quem dela precisar, mas ao fazer isso, ao responder às necessidades sociais, ela tem que fazer de forma, não de controle, não partenar lista, não de transformar ou querer que todos respondam da mesma maneira e que todos compreendam as suas necessidades da mesma maneira. Por tal, a política tem essa responsabilidade de ofertar serviços respeitando essa especificidade. Nesse sentido, é necessário para qualquer política pública que pretenda responder de forma qualificada às necessidades dos povos indígenas, que elas se integrem, que elas atuem junto nesse processo de desvendamento dessa realidade, nesse diálogo com a população, com as comunidades indígenas. Nesse sentido, é imprescindível um diálogo, um trabalho acordado e planejado junto à Fundação Nacional do Índio, que tem a caminhada e a compreensão do trabalho indigenista. Nesse sentido, a articulação com a FUNAI é fundamental. E essa tem sido a nossa proposta desse diálogo com a FUNAI. E mais para frente, a gente pode estar aprofundando isso. Então, geralmente, o trabalho social com as famílias tem sempre esse apoio da FUNAI. Não tem como realizá-lo sem esse apoio. Acreditamos que nenhuma política que vá fazer trabalhos com a população indígena, com os povos indígenas, possa estar apartada do diálogo com a FUNAI. E a política de assistência não sufurta isso. Nós temos cada vez mais tentado aprofundar esse diálogo, no sentido de que a assistência possa compreender o que a FUNAI já acumulou, o que a FUNAI tem de expertise no trato com os povos indígenas. Então, a gente está aprofundando cada vez mais esse diálogo com a FUNAI. Bom, e você que nos assiste pode participar desta teleconferência pelos telefones. 0 operadora 61-3799-5859 ou 3799-598. Pelo e-mail tele-mds.gov.br E ainda pelo Twitter, arroba-mds-comunicação, sem cedilha e sem tio. As perguntas serão respondidas por nossos convidados no último bloco. Participe! A sua contribuição é muito importante. Bom, continuando a nossa conversa, Maria, quais são as iniciativas adotadas pela Secretaria Nacional de Assistência Social nessa temática indígena? É. Inicialmente, o SUAS, no seu processo de consolidação e implantação, ele buscou a universalização. Hoje, nós temos, a partir do Censo SUAS 2014, nós temos centros de referência social 8.088 distribuídos em todas as regiões brasileiras. Nós temos 2.372 CREAS, que são os centros especializados da assistência social. Nós temos 290 e 156 trabalhadores nesses centros, sejam da proteção social básica, seja da proteção social especial. Em geral, né? Em geral. Não os específicos do trabalho com indígena. Não, não, não. E temos também cerca de 11 mil entidades socioassistenciais que, articuladas à política, também ofertam a proteção social básica, a proteção social especial. Então, nesse sentido, o movimento que o SUAS fez foi, primeiro, chegar a todo o território nacional. A partir disso, do processo de efetivação do próprio Sistema Único de Assistência Social, foram sendo identificadas demandas particularizadas. E aí, no caso da nossa reflexão hoje, da nossa conversa hoje, as especificidades que os povos indígenas trouxeram para essa política que é universal no sentido do acesso, mas ela só pode ser universalizada realmente se ela tem uma atuação que respeite essa diversidade sociocultural, principalmente dos povos indígenas, e que possa responder de forma qualificada a isso. Nesse sentido, o próprio processo de consolidação do SUAS foram ofertadas equipes volantes. O que são equipes volantes? São equipes adicionais a um centro de referência da assistência social, a um CRAES, que vão se deslocar para locais afastados do núcleo cidadino, que contém baixa densidade demográfica, e que muitas vezes abrigam nessas regiões as populações indígenas. Geralmente são os dos ribeirinhos, né? Ribeirinhos, pessoas, núcleos, comunidades afastadas, né? E também atendem os povos indígenas. A equipe volante é uma equipe fundamental que está inserida na equipe do CRAES, que atende aquele município, ou aquela região, aquele território, mas que se desloca, permitindo assim que a oferta chegue àquele público que requer uma resposta pública de política pública de assistência social, mas que não tinha a oportunidade. Nesse sentido, é um acréscimo qualificado para a oferta da política. Um outro elemento que você falou, como que a política pode responder a esse contexto de diversidade cultural, de crenças e linguagens que a população indígena traz. É o processo que a gente precisa aprimorar, que é de capacitação dos trabalhadores. Para que os trabalhadores compreendam que a universalização da política, ela só se efetiva quando você respeita e responde qualificadamente às demandas. Portanto, aquilo que eu falava anteriormente, não é esse sujeito genérico, é um sujeito que traz uma vivência específica, uma dinâmica de organização societária específica, um diálogo com a população mais ampla da sociedade, o diálogo com o Estado, que traz demandas que, muitas vezes, quem está no centro da cidade não compreende. Portanto, capacitar os trabalhadores é entender que as normativas da política, as legislações, elas tratam e conformam uma ação mais ampla e universal. Mas que na efetivação do serviço, você tem que respeitar. Você tem que qualificar essa oferta, entendendo que um determinado povo de mídia não vai requerer um acesso e um diálogo como o outro. Você tem que identificar isso, planejar essa oferta. Portanto, quando a gente fala em capacitação, é no sentido de mobilização que o poder público tem com seus trabalhadores, de levar aquela política que está normatizada, que tem regras, de forma cabal e qualificada a esse público. E para a gente encerrar esse bloco, segundo os dados do IBGE, o Brasil abriga atualmente uns 900 mil índios. São divididos em 305 etnias e falantes de 270 idiomas. Então, é muita diversidade aí, é uma enorme diversidade. É um desafio para se lidar com isso. Como que é o trabalho diante desse desafio imenso? É desafio, como você mencionou. E é um desafio que a gente ainda não tem todas as respostas prontas. No decorrer desse diálogo hoje, dessa teleconferência, outros elementos vão ser trazidos. Quando eu falo que é um desafio, e concordando com você, é porque a política, ela tem, vamos dizer assim, uma direção, ela se organiza de uma determinada maneira. E para que ela seja efetiva em resposta às necessidades do povo indígena, ela tem que conhecer. Ela tem que conhecer. Ela tem que respeitar, por exemplo, a forma como eles organizam as suas relações comunitárias. E para fazer isso, é necessário conhecimento, é necessário capacitação, é necessário, acima de tudo, respeito à diferença, respeito nessa relação com o outro. Numa relação até de alteridade, de se colocar naquele lugar do outro para pensar a responsabilidade pública de uma oferta de política. Maria, agradecemos a sua participação. Vamos fazer um pequeno intervalo agora. No próximo bloco, vamos receber as técnicas Aline e Paula, também da coordenação de serviços socioassistenciais a famílias. A gente volta em seguida. Até já! Estamos de volta com a teleconferência do MDS, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Nosso tema é o trabalho social com famílias indígenas nos SUAS. Neste segundo bloco, contamos com a presença de Aline Guedes e Paula Lima, técnicas da Coordenação Geral de Serviços Socioassistenciais a Famílias. Olá, sejam bem-vindas. Obrigada por aqui estar. Olá, eu que agradeço a atenção e a disponibilidade para a gente estar conversando sobre o nosso trabalho. Bom dia, obrigada. Para a gente também é uma grande oportunidade a realização dessa teleconferência e poder debater esse assunto, que é um assunto que está muito em voga, que está muito no momento, que precisa ser muito fortalecido. Obrigada. Bom, Aline, como a gente falou no bloco anterior, com a Maria, a gente tem que dar devida atenção a essas especificidades socioculturais e é um grande desafio para a política pública de assistência social. Como é que a proteção social básica, ela tem respondido a essa demanda? Exatamente. Bem, a primeira questão que a gente tem que pontuar é que esse é um tema bastante sensível e complexo para a política pública de assistência social. Na medida em que a gente vai avançando na promoção e na garantia dos direitos socioassistenciais e dos direitos de cidadania para os povos indígenas, é importante que a gente fique atento para não cair na armadilha de acabar se intrometendo ou intervindo por demais na vida da comunidade, com ações, às vezes, unilaterais, que desrespeitam a autonomia dos povos, das pessoas e dos grupos. Então, essa é a primeira grande questão. A segunda, como foi mencionado no bloco anterior, é a que se refere à diversidade dos povos indígenas no Brasil. Hoje, a gente tem mais de 300 etnias. Existem características comuns, mas cada uma tem uma especificidade, tem uma demanda, tem uma história de contato com a sociedade envolvente. Então, dentro do plano nacional, a gente tem um cenário plural e diverso, repleto de singularidades, tanto territoriais quanto socioculturais, socioculturais, perdão, que vai interferir diretamente tanto na demanda quanto na oferta dos serviços da proteção social básica. Dentro desse processo, a gente tem observado que, na medida que o SUAS avança na universalização dos CRAS, essas questões mais sutis sobre a cobertura dos serviços nos territórios, se tornam mais perceptíveis e sensíveis ao nosso olhar. Como foi mencionado no bloco anterior, eu gostaria também de reforçar o papel importantíssimo que as equipes volantes têm nesse processo. Essas equipes que são pensadas para estarem no território, os territórios de difícil acesso, os territórios com dispersão populacional, e, sobretudo, em especial, os territórios com presença de comunidades rurais e presença de comunidades tradicionais, como é o caso dos povos indígenas. Então, pensar no fortalecimento dessas equipes nos municípios que têm a presença de povos indígenas implica num esforço significativo, coletivo, das três esferas, tanto a esfera federal, a esfera estadual e a esfera municipal, para garantir a equidade no atendimento das áreas rurais e urbanas. Então, nesse sentido, no âmbito federal, a gente tem avançado no cofinanciamento das equipes volantes, juntamente com a ação das lanchas da assistência social, numa perspectiva de entender que o reconhecimento das diferenças presentes no nosso território também exigem estratégias e recursos específicos para que a política de assistência chegue às populações e que as ofertas dos CRAs estejam disponíveis para as famílias. De forma adequada, né? Exatamente. E falando justamente disso, dessa preparação das equipes no termos da capacitação, Paula, como é que estão sendo preparados, né, os profissionais para lidar no atendimento aos povos indígenas? Então, a questão da capacitação, ela é sempre um grande desafio, né, porque a capacitação, ela deve ser permanente, né, a realidade, ela está sempre mudando, novas questões estão sendo colocadas. Realmente, o Ministério do Desenvolvimento Social e a Secretaria Nacional de Assistência Social têm recebido grande demanda, né, a respeito da capacitação. Essa demanda, ela tem surgido dos próprios profissionais que estão na ponta, nos municípios, nos CRAs, atendendo a população e a população indígena. E essa demanda também tem surgido dos próprios usuários indígenas da Política Nacional de Assistência Social, né, que tem demandado um atendimento que respeite mais mesmo as suas características, né. Então, assim, nesse sentido, o MDS achou que uma boa alternativa seria a contratação de uma consultoria feita por um especialista, né, nesse caso, a gente fez uma seleção, contratou um antropólogo, exatamente alguém que pudesse pensar nessa questão das especificidades, né, do trabalho indígena. Então, a gente contratou uma consultoria, essa consultoria foi contratada com o apoio do PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, né, e o objetivo dessa consultoria era exatamente pensar em subsídios, pensar em elementos que pudessem nos ajudar a construir orientações técnicas para o trabalho, né, dos profissionais que estão no CRAS e que atendem população indígena ou que tem população indígena, ainda não atendem, mas tem população indígena no seu território de abrangência e querem começar, né, a ofertar esse serviço. Então, foi contratada essa consultoria, essa consultoria já foi finalizada, né, e aí a gente teve alguns indicativos que são importantes, né, sobre essa consultoria. Um deles é que para desenvolver um trabalho com comunidades indígenas é muito importante o contato prévio dos técnicos do CRAS com as lideranças indígenas. Primeiro, primeiro para respeitar a forma de organização desses povos indígenas, né, respeitar essas lideranças. Essas lideranças podem ter um papel importante na interlocução, né, entre os técnicos do CRAS, os profissionais da equipe de referência do CRAS e a comunidade, né, e é importante que o CRAS se apresente, que os profissionais apresentem o centro de referência de assistência social para essas lideranças indígenas, né. Qual que é o papel do centro de referência de assistência social, o que é a proteção básica, se é o papel preventivo, o que é o serviço de proteção e atendimento integral à família, o que é o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, né. Então, que haja essa apresentação para as lideranças indígenas e, por outro lado, que esses profissionais também escutem o que essas lideranças têm a dizer, o que elas acham que poderia ser feito, né, em termos de serviços sócio-assistenciais. Então, que haja esse diólogo prévio. Outro ponto importante que essa consultoria contou é que, para que a gente desenvolva realmente um trabalho efetivo, satisfatório com essa população indígena, é muito importante que os usuários participem tanto do planejamento do trabalho quanto da avaliação desse trabalho, né. Então, assim, o trabalho do PAIF, o Serviço de Proteção e Atendimento Integrado à Família, ele está muito voltado para essa questão de fortalecimento do protagonismo, de fortalecer a autonomia. Então, para que isso seja efetivo, a população tem que participar do processo como um todo. Além disso, o Ministério, ele tem um programa que chama Capacita Suas, né. E esse programa, ele está voltado para a formação e capacitação permanente, tanto dos profissionais, técnicos, conselheiros, gestores. E no Capacita Suas, tem um curso de atualização que fala sobre especificidades e interfaces da proteção social básica. E aí ele vai tratar sobre diversidade, ele vai tratar sobre população indígena e do que seria, assim, como seria possível um melhor atendimento, um atendimento mais equitativo, né, a essa população. Então, realmente, a capacitação, ela é um desafio, mas ela é um desafio que a gente tem que enfrentar, né, e é muito importante, realmente, o envolvimento de todos os parceiros, do Estado, do município que está executando, o compromisso da gestão municipal com essa capacitação, né, dos seus servidores, dos seus funcionários e o papel do MDS, que é responsável por emanar essas diretrizes técnicas do serviço. E essa capacitação, ela é em um local específico ou é via internet, como é que é? Olha, existem várias formas de capacitação. Nós consideramos que também, por exemplo, a teleconferência, ela é uma forma de capacitação e os profissionais têm nos dado bom retorno, dizendo que, enfim, que é um instrumento útil, que, às vezes, eles pegam, por exemplo, o conteúdo de uma teleconferência e fazem, né, essa discussão numa reunião semanal, né, no trabalho. Existe, e a capacitação, existe a capacitação presencial, que, em geral, ela é fornecida principalmente pelos estados, aos municípios, existe a capacitação por cursos online, do capacita-suas, né, então existem várias modalidades de capacitação. Só que, uma vez que eles têm essa visão geral, né, do trabalho da assistência social, no caso específico, dos povos indígenas, só são para alguns profissionais ou todos têm acesso a essas informações? Olha, a capacitação, ela é voltada, assim, em relação ao capacita-suas, ela é voltada para, assim, tanto para profissionais que atendem, pronto, profissionais que estão na gestão, quanto para conselheiros, que são as pessoas que vão fiscalizar, né, a execução do trabalho, né, e além dessa capacitação mais geral, é importante também que os municípios se organizem para ofertar uma capacitação mais específica, que vai estar ligada mesmo às características daqueles povos indígenas, daquele território, né, então é muito importante que a gestão se articule, se organize para trazer, por exemplo, um indigenista, um antropólogo para realizar essa capacitação, que haja articulação com universidades, né, que dispõem desses profissionais, cientistas sociais, antropólogos, sociólogos e demais especialistas na questão indígena. Então a gente tem capacitação mais geral e a capacitação também mais específica para aquela realidade do dia a dia do município que a gente também não teria como prever porque, enfim, envolve um trabalho mais, vamos dizer, aprofundado, né. E sabemos que nenhuma política ela dispõe dessa totalidade de competência e de recursos necessários à garantia dos direitos das famílias em situação de vulnerabilidade social. E no caso das famílias indígenas, Aline? Pois é, justamente. A gente tem salientado no âmbito da coordenação e do âmbito do Departamento de Proteção Social Básica que nenhuma política dá conta da totalidade de questões presentes no território. Então, é muito importante fortalecer a articulação intersetorial e em rede para enfrentar as vulnerabilidades sociais e os riscos que incidem sobre uma população. Isso porque a realidade social, as ações que ela exige não se esgotam no âmbito de uma única política ou de um único saber. E essa questão para a população indígena ela é muito importante porque a gente ainda tem uma concepção de que as famílias indígenas e as comunidades indígenas devem ser atendidas somente pela FUNAI. E isso não é verdade. Tirando, exceto antes o caso de povos isolados, no geral, o que nós temos é que as instituições e as políticas no âmbito de sua atuação têm a responsabilidade de promover um atendimento qualificado às famílias indígenas ou não indígenas. Então, nessa ideia, a partir desse contexto, a gente vem articulando a nossa parceria com a FUNAI. A FUNAI tem sido uma grande parceira no processo de amadurecimento da política pública de assistência social no atendimento dos povos indígenas. Nós firmamos, no ano de 2013, um acordo de cooperação técnica com a FUNAI com o objetivo de estabelecer uma cooperação entre os dois órgãos, entre a CNES e o órgão indigenista para promover o planejamento, a execução e o monitoramento de ações indigenistas dentro da política nacional de assistência social, nos seus serviços, nos seus programas, nos benefícios ofertados aos povos indígenas. E sempre na perspectiva de garantir o respeito às especificidades socioculturais e à diversidade presente no nosso território. Além disso, é importante também frisar que quando a gente fala ações indigenistas no âmbito da política de assistência, a gente está querendo dizer que todos os órgãos e instituições que lidam direto ou indiretamente com a população indígena devem se responsabilizar por um atendimento qualificado a essa população. Isso é uma articulação intersetorial que a gente tem feito com a FUNAI. Mas, internamente, a gente também tem aquecido essa demanda. A gente constituiu na SNES um grupo de trabalho composto por uma equipe multidisciplinar. Então, nós temos antropólogos, sociólogos, assistentes sociais, cientistas políticos, psicólogos, todos empenhados para aquecer a agenda dentro da SNES e pactuar uma agenda de diálogo permanente sobre a política pública de assistência para os povos indígenas. E como que o trabalho do Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, ele pode contribuir para mudar essas situações de conflito, de preconceito contra os povos indígenas? Isso aí. Bom, sobre essa questão, a primeira coisa que eu queria chamar a atenção é porque a gente tem chamado hoje de preconceito institucional. A gente tem recebido contatos de indígenas, a gente soube por meio dessa pesquisa de campo que foi realizada por meio do nosso consultor Júlio, que vários indígenas têm sentido preconceito no atendimento do serviço, sejam esses serviços de educação, de saúde e os próprios serviços da assistência social. Então, que a primeira questão quando a gente fala de preconceito, na verdade, o técnico tem que se ater também aos seus próprios preconceitos. O ser humano, ele tem preconceito em relação a várias questões, mas quando a gente está fazendo o atendimento e a gente já está atendendo uma população que pode estar em situação vulnerável, a gente precisa ficar mais atento ainda a essa questão do preconceito, da forma de receber esse usuário. Porque é muito importante que o usuário indígena, quando ele chega no centro de referência de assistência social, ele se sinta acolhido, ele se senta bem naquele lugar. Que o centro de referência de assistência social, como o próprio nome diz, possa ser uma referência, ou seja, um local que o usuário pode contar com ele em termos de serviço. Então, a primeira questão que a gente queria ressaltar é essa questão de trabalhar e discutir, refletir sobre a possibilidade mesmo do próprio preconceito institucional, como que esse usuário indígena está sendo atendido, recebido no CRAS. Essa é a primeira questão. O CRAS, ele faz um trabalho que a gente chama um trabalho da proteção básica. E assim, ele tem uma vertente preventiva, uma vertente proativa e uma vertente protetiva. Essa vertente preventiva é exatamente no sentido de prevenir que algumas ocorrências no território, elas aconteçam ou que elas se multipliquem, se agravem. Uma situação que é uma vulnerabilidade, ela possa se tornar um risco. em termos proativos, é essa questão de você tentar antecipar alguns problemas. Então, se já existe uma possibilidade de conflito, tentar minimizar esse conflito, essa possibilidade. E a questão protetiva é o trabalho do CRAS tentando com que a família, assim, o trabalho do CRAS apoia essa família na sua função protetiva. O Centro de Referência de Assistência Social, ele oferece várias atividades no âmbito do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Famílias. Uma das atividades são as palestras. As palestras, elas são exatamente para dar para um público maior e para dar uma visão geral sobre o tema. Então, essa questão, por exemplo, o que são os povos indígenas, suas características, sua história, seus valores, cultura, seus direitos, isso pode ser debatido em palestras e podem ser convidadas inclusive lideranças, pessoas importantes da comunidade indígena para falar sobre esse tema. Aí, esses temas das palestras, eles podem ser aprofundados em oficinas com famílias. E essas oficinas com famílias são momentos onde esses temas que foram debatidos, por exemplo, em uma palestra, eles podem ser aprofundados e esses usuários indígenas, por exemplo, podem discutir seus direitos, podem discutir questões como autoestima, como eles podem enfrentar esse preconceito do qual eles são vítimas. Outra estratégia que pode ser usada é a estratégia de campanhas. O CRAS pode fazer campanhas socioeducativas e para essas campanhas eles podem, inclusive, convocar, convidar outros atores, podem convidar a FUNAI, organizações indigenistas, universidades, a proteção social especial que são os CRES, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social que atende a população quando está em situação de violação de direitos. Enfim, fazer uma grande articulação no sistema de garantias de direito e fazer uma campanha para colocar exatamente os indígenas como sujeitos de direitos. Os indígenas têm direitos, esses direitos estão garantidos na Constituição Federal, esses direitos estão garantidos em vários acordos internacionais que o Brasil assinou. Então, os indígenas têm direito a uma forma específica de organização social, cultural, econômica. Então, isso tudo pode ser trazido para uma campanha. O CRAS, muitas vezes ele oferece, ou é referencial do CRAS, o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. O SCFV, né? É, exatamente. E aí, por exemplo, o Júlio, o consultor, ele encontrou uma experiência que a gente achou muito interessante em um dado município, que foi exatamente o intercâmbio, né? Que eram crianças da cidade, né? Que participavam do Serviço de Convivência, foram visitar uma aldeia indígena que também tinha Serviço de Convivência e foi feito um intercâmbio cultural, né? Então, quando a gente fala de preconceito, é muito importante mesmo que a gente trabalhe isso a partir das crianças, né? A partir da formação, nos adultos também. Mas a gente sabe que toda campanha, toda ação com crianças, ela é uma ação muito efetiva, né? Então, pode ser feito esse intercâmbio cultural, que também é uma forma muito interessante, exatamente, de fazer uma ação preventiva, né? De médio e longo prazo. Então, são algumas questões que a gente pensou. E rapidamente, Aline, só para a gente finalizar este bloco, então, para a gente frisar, então, realmente é um atendimento diferenciado para esses usuários indígenas. É um atendimento diferenciado lá no CRAS. Sim. A gente tem batido na tecla que o sistema, ele é único, mas as estratégias devem ser diferenciadas para garantir os direitos da população indígena. Aline, Paula, grata pelos esclarecimentos, nós vamos fazer mais uma pausa. E voltamos no próximo bloco para conversar mais sobre o trabalho social com famílias indígenas nos SUAS. Receberemos o antropólogo Júlio César Borges, que realizou a consultoria mencionada pelas técnicas. E você ainda pode participar. É só fazer perguntas pelos telefones 0-61-3799-5859 ou 3-799-598 ou enviar para o e-mail tele-arroba-mds.gov.br ou pelo Twitter arroba-mds-comunicação sem cedilha e sem til. As perguntas serão respondidas por nossos convidados no último bloco. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com a teleconferência do MDS. O tema de hoje é o trabalho social com famílias indígenas nos SUAS, o Sistema Único de Assistência Social. Nosso convidado do terceiro bloco é o professor doutor Júlio César Borges, consultor do MDS. Olá, bem-vindo ao nosso programa. Olá, tudo bem? Prazer estar aqui. Bom, Júlio, como foi mencionado no bloco anterior, você prestou uma consultoria, visitou municípios com povos indígenas, justamente para conhecer, coletar dados, como é feito esse trabalho social com os povos indígenas. nas cinco grandes regiões do país. Então, fale um pouco pra gente sobre essa sua experiência. Isso. Já faz alguns anos, o MDS vem empreendendo esforços para construir, justamente como foi mencionado no bloco anterior, estratégias para que essa população seja melhor atendida nas diversas regiões do país. mas até recentemente não havia conhecimento mais sistemático sobre as diferentes estratégias que, de fato, vêm sendo implementadas nos municípios brasileiros junto a essa população. Daí, justamente, a contratação dessa consultoria para que eu pudesse, enquanto consultor selecionado, nesse processo, pudesse visitar alguns municípios que foram escolhidos pelo fato de terem famílias indígenas no seu território de abrangência em diferentes contextos e relacionamentos diferenciados com a população não indígena nessas localidades. Então, eu fui conhecer essas estratégias, as estratégias de oferta desse trabalho social para que, na sequência da minha consultoria, eu tivesse elementos para propor uma publicação na forma de um caderno com orientações técnicas para as equipes que vêm trabalhando com as famílias indígenas. Então, daí eu fui a São Paulo, o município de São Paulo, lá eu conheci a experiência do CRAS Pirituba, que é um CRAS localizado numa região que tem no seu território de abrangência uma comunidade indígena da etnia Guarani, Guaranimbia, depois de conhecer essa experiência que é num contexto metropolitano de uma grande cidade, de uma metrópole na região sudeste, eu fui conhecer uma outra realidade também de uma cidade grande, que é Porto Alegre, onde eu conheci a experiência de trabalho do CRAS Lomba do Pinheiro, que trabalha com famílias de três etnias dentro de Porto Alegre, famílias Guaranimbia, Cangangue e de uma etnia que reapareceu no cenário interético brasileiro recentemente, que são os Charrua, que inclusive são estritamente ligados à identidade gaúcha. Depois eu fui para o município de Dourados, Mato Grosso do Sul, conhecer a experiência aí sim de um crase indígena que trabalha dentro da terra indígena, terra indígena Dourados, a reserva de Dourados, com os Guarani Caiuá, e depois fui a um município vizinho que é Carapó para conhecer também a experiência de um outro crase indígena que trabalha com as famílias que vivem dentro da reserva indígena ali de Carapó. Na sequência eu fui para Manaus, em Manaus eu conheci o trabalho do crase Redenção que trabalha com os índios Satere Mauê dentro de Manaus, ou seja, aí já é novamente contexto urbano, mas agora na região norte, de grande presença indígena. De Manaus eu fui para São Gabriel da Cachoeira conhecer o trabalho do crase Casa da Família que é direcionado a todas as etnias do Alto Rio Negro. É um trabalho extremamente difícil ali por conta da extensão do território, a organização... A acessibilidade da comunidade. Justamente, o acesso às famílias, às comunidades, que é só por via fluvial e tem comunidades que estão nas fronteiras, bem distantes da sede do município, nas fronteiras com Venezuela, Colômbia, Peru. Então, é um trabalho bem desafiador, foi bem importante conhecer essa experiência. e de lá eu fui para o município de Prado, na Bahia, conhecer o trabalho social que é desenvolvido ali junto aos indígenas Pataxó. Isso durou quanto tempo? Torno de uns cinquenta dias, ou seja, indo de um lugar para o outro, conhecendo e já anotando, registrando, fazendo o trabalho de coleta de dados, não era pura e simplesmente saber, dar um oi, ou oi, e como vocês, era um trabalho de registro de dados. Vivência, junto à comunidade. Justamente, de acompanhamento, nós na antropologia nós temos uma metodologia que é da etnografia que a gente procura justamente acompanhar as práticas, a rotina daqueles nossos interlocutores que estão ali justamente nos ajudando a construir esse conhecimento que será acessado por outras pessoas. Então é necessário acompanhar o dia a dia, os seus deslocamentos, as suas angústias, as suas dúvidas ali no dia a dia da execução do trabalho. Então eu também fiz isso. Fui sentir na pele as dificuldades da realização desse trabalho. E com certeza as etnias eram diferentes de cada uma dessas regiões. Você encontrou alguma resistência com relação a você estar lá chegando para coletar dados ou foi tranquila a recepção? Eles aceitaram a sua presença? Foi tranquilo. Na verdade foi o contrário. Eles ficaram muito felizes da minha presença ali justamente pelo fato de se sentirem prestigiados. Prestigiados. Nossa, tem alguém que veio em nome do governo. Se importa com a gente. Governo federal veio aqui saber como é que a gente vive. Olha que coisa boa. Vamos nos organizar aqui para poder te falar tudo que você precisa para levar as nossas dificuldades para que o governo federal conheça o que a gente sente aqui na pele. Porque é muito diferente nós aqui em Brasília o imaginário que nós temos sobre a população indígena e a realidade vivida por cada grupo. Como você mencionou muito bem, uma diversidade étnica muito grande. Indígenas, como mencionei para você, Pataxó, Guarani, Caingã, Xarrua, os indígenas do Alto Rio Negro que só lá é uma diversidade muito grande de povos vivendo ali no Alto Rio Negro. Então, para além da diversidade étnica, a diversidade também de realidades regionais e contextuais. Costumes, eles mesmos têm costumes diferenciados. Exatamente. E você foi acompanhado de uma equipe? Sempre, eu viajei sozinho, mas em campo, sempre acompanhado pelas equipes dos CRAS, ali para me apresentar para as famílias indígenas e uma vez em contato com as famílias indígenas, eu, dá licença, agora, aqui com os indígenas, para eles se sentirem à vontade para falar para mim exatamente quais eram as suas dificuldades, as suas demandas, para que esse trabalho social, de fato, contemple as suas especificidades. E por que é importante desenvolver estratégias diferenciadas no atendimento e no acompanhamento no trabalho social com famílias indígenas? Lili, porque o Brasil, para começar, o Brasil é signatário, como foi mencionado no bloco anterior, de vários tratados internacionais que resguardam os direitos dos povos indígenas. Então, para mencionar o mais importante deles que é a Convenção número 169 da Organização Internacional do Trabalho, que obriga os estados que aderiram a essa convenção, o Brasil ratificou em 2004 esse tratado, então, obriga os estados nacionais a adotarem medidas políticas, administrativas que contemplem justamente a especificidade desses povos. Em 2007, o Brasil, como membro pleno das Nações Unidas, o Brasil assinou, junto com outras centenas de nações, a Declaração Universal dos Direitos dos Povos Indígenas, que vai nessa mesma direção. Reforça o que já está na Convenção número 69 e ressalta a importância dos estados nacionais e também as sociedades que vivem dentro desses estados nacionais respeitarem os povos indígenas nas suas relações cotidianas e na concepção e implementação de políticas. Para além desses dois tratados que são específicos, os povos indígenas, a gente pode mencionar a Declaração Universal dos Direitos Humanos e os vários pactos que foram firmados para fazer valer os direitos humanos que devem ser concebidos e levados a todas as pessoas, independentemente de raça, cor, etnia, sexo, religião, todas as pessoas são dignas de receber a atenção do Estado para que sejam de fato cidadãos. no caso dos indígenas o que pesa de fato como a gente já mencionou são as suas características socioculturais que faz com que justamente o Estado ao levar o que está previsto nesses vários acordos o Estado tenha que ter um olhar diferenciado para que de fato consiga fazer valer o que ele mesmo concordou perante outras outras nações. Então, você poderia nos citar algum exemplo assim de conceito de categorias que justamente a política de assistência social tem que ter um olhar diferenciado com relação a essa questão. A gente poderia mencionar o conceito de pobreza nos vários levantamentos que os organismos internacionais que o próprio Estado brasileiro produz utilizando um indicador de renda para mensurar a pobreza das pessoas das famílias das comunidades os indígenas estão sempre entre os mais pobres dos mais pobres. acontece que nós utilizamos esse indicador de renda porque na nossa concepção a gente entende que a renda é um fator preponderante para que as pessoas as famílias as comunidades consigam viver bem. Acontece que para os indígenas viver bem comporta outros elementos a renda se torna necessária hoje em dia por conta da proximidade da nossa sociedade do mercado e do acesso cada vez mais mediado pelo dinheiro para que se obtenha coisas que são necessárias para sobreviver do ponto de vista interno dessas sociedades e aí é importante ressaltar que nós estamos lidando quando a gente fala de sociedades indígenas a gente está lidando com coletividades que tem outras experiências civilizatórias nós temos a nossa trajetória ligada à história do ocidente dos países ocidentais os povos indígenas têm uma outra trajetória e nisso outras visões de mundo outros valores outras concepções e nesse caso o da pobreza é um conceito que nós tendemos a levar automaticamente e aplicar a esse contexto que não reconhecem enquanto algo forjado ou concebido pelas suas próprias visões de mundo devemos mencionar também o conceito de organização social e de parentesco nós tendemos a olhar para família elementar formada por pai mãe e filhos como sendo alvo das políticas mas nessas comunidades a família essa família elementar ela é necessariamente vinculada a outras famílias formando aí famílias extensas que tem justamente aí nos seus múltiplos vínculos justamente a circulação dessas coisas que a gente acabou de falar que são necessárias ao bem viver que faz com que eu saiba que se na minha família elementar e tiver faltando algo eu posso contar com outra família que com certeza terá algo a me oferecer para que naquele momento de uma eventual dificuldade por exemplo sair para caçar e não obtive sucesso na caça outra família um parente meu foi conseguiu se deu bem na caçada conseguiu carne ele com certeza ele vai fazer essa circulação porque a distribuição e a circulação a reciprocidade é um dos valores mais prezados mais fortes nessas comunidades e nisso também o cuidado das crianças a gente tende a achar por um olhar apressado e preconceituoso que as famílias indígenas em alguns lugares não sabem cuidar das suas crianças porque elas ficam soltas ali não tem ninguém olhando mas na verdade primeiro elas estão já aprendendo de pequenininhas a serem seres autônomos cuidando de si umas das outras em segundo lugar que eu estou olhando eu enquanto adulto estou olhando as minhas crianças e estou olhando as crianças filhas de outras famílias também e na comunidade todo mundo cuida das suas crianças porque esse é outro valor as crianças tem um lugar lá de suma importância bom participe com a gente envie perguntas para os telefones 0 operadora 61 37995859 ou 37995198 pelo e-mail tele arroba mds.gov.br e ainda pelo twitter arroba mds comunicação sem cedilha e sem tio as perguntas serão respondidas por nossos convidados no último bloco depois de terminada a teleconferência as dúvidas deverão ser direcionadas ao 0800 707 2003 participe enriqueça o nosso debate bom continuando professor ser diferente às vezes pode ser considerado uma vulnerabilidade como lidar com isso? bom primeiramente como já foi mencionado conhecendo conhecendo a realidade local das comunidades e famílias indígenas então tem um cras aqui e esse cras tem famílias indígenas no seu território de abrangência ao invés de automaticamente associar a condição indígena à vulnerabilidade vamos nos aproximar dessas famílias dessa comunidade vamos conhecer a realidade vivenciada por elas porque se estão vivendo uma situação de vulnerabilidade é decorrente de fatores históricos de relacionamento desigual da nossa sociedade com com elas ou seja com essas famílias então é necessário conhecer para que a gente evite justamente a a utilização de categorias que vão ao invés de facilitar o trabalho elas vão dificultar e vão favorecer a continuidade de uma situação de de desigualdade e de pouco ou nulo acesso a direitos de cidadania então a vulnerabilidade ou as diferentes facetas da vulnerabilidade vivenciada por famílias e comunidades Brasil afora tem a ver com preconceito vivenciado por elas por essas pessoas em virtude da sua condição étnica como já foi mencionado ser indígena nesse Brasil não é nada fácil a gente tem a gente assiste aí nos noticiários quando aparece nos noticiários a gente a gente se depara com situações de flagrante violação de direitos o que acontece por exemplo no Mato Grosso do Sul hoje nesse exato momento tem famílias crianças velhos sendo violentados física e verbalmente simplesmente pelo fato de serem indígenas então a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que a vulnerabilidade em muitos casos decorre do preconceito e associado ao preconceito os interesses que se voltam sobre os territórios ocupados pelos povos indígenas esse é um dos principais fatores hoje em dia gerador de vulnerabilidade faz com que as famílias estejam expostas a ameaças a violências de todo tipo então esses seriam os desafios para se implementar as estratégias diferenciadas para os povos indígenas um dos desafios é superar os preconceitos que em muitos casos estão dentro dos olhares das próprias equipes que trabalham com as famílias indígenas então a primeira coisa o primeiro desafio é reconhecer esse olhar enviesado por uma carga negativa acerca do que é o indígena as equipes tem que fazer esse exercício as equipes que estão nos assistindo agora precisam fazer esse exercício e na assim outros desafios são mais relacionados de fato a gestão da política de assistência social tem a ver com a oferta de capacitação para os trabalhadores uma capacitação que pode ser oferecida pela instância municipal pelo estado o governo federal já está finalizando a elaboração desse caderno com orientações para que seja distribuído o Brasil afora outros desafios como a gente mencionou agora há pouco tem a ver com a capilaridade desse trabalho social ou seja fazer com que famílias por exemplo que estão lá na fronteira com a Colômbia recebam a visita das equipes daí a gente está falando de financiamento ou seja financiar equipamentos financiar veículos financiar profissionais para que de fato o trabalho chegue a essas famílias essa consultoria ela foi contratada pelo departamento de proteção social básica e você aprofundou avançou em metodologias de trabalho com justamente as famílias indígenas você poderia aprofundar quais seriam essas metodologias a metodologia ela tem um propósito muito claro de ser colaborativa ou seja ao invés da gente achar justamente por conta desses preconceitos que a gente acabou de falar que os indígenas tem que ser simplesmente depositários de ações que eles ajudem na verdade colaborem com as equipes que estão nos vários CRAS que tem interlocução com essas famílias que os indígenas colaborem com as equipes que sejam ouvidos que sejam protagonistas nesse processo que eles entendam que a equipe está lá para ajudá-los mesmo para ajudá-los e que eles sabem que eles têm muitas soluções que as equipes talvez levariam anos para entender de repente solucionaria mais rapidamente com a bagagem de conceitos que eles podem estar oferecendo que eles já têm exatamente então nós temos hoje em dia comunidades que já têm professores formados pesquisadores advogados cientistas sociais indígenas que podem com certeza colaborar com as equipes então a proposta que a gente trouxe para o MDS e que vai constar nesse caderno é de uma metodologia colaborativa que traz como justamente primeiro desafio o conhecimento da realidade local que as equipes se esforcem para conhecer as famílias indígenas no que elas têm de especificidade étnica e cultural ou seja de que grupos a gente está falando como é que essas comunidades se autodenominam porque como eu mencionei nessa consultoria Pataxós Cangangues Guaranis Satere Mauê os índios tucanos são autodenominações de coletividades que tem outras formas de se organizar de construir valores de olhar para o mundo de se relacionar com a sociedade nacional então cada caso é um caso particular que é necessário justamente ser conhecido antes da implementação de qualquer trabalho com eles então as equipes precisam fazer esse esforço precisam também necessariamente ter um foco voltado para como a gente já mencionou para um trabalho colaborativo que todos os trabalhos todas as ações que forem ser feitas que sejam pautadas por essa colaboração que tragam os indígenas que tem uma uma sistemática de trabalho pautado pela presença indígena nos CRAs nas equipes para trazer subsídios trazer elementos que vão trazer justamente uma visão de dentro das comunidades para que a partir daí se possa construir um trabalho voltado para a autonomia e o protagonismo de famílias e comunidades indígenas para que de fato elas sejam tratadas e se constituam de fato como cidadãos os indígenas são cidadãos como qualquer um de nós eles não devem ser postos de lado como se fosse outra comunidade só uma questão histórica cultural não tem que fazer parte da sociedade da sociedade nacional até mesmo porque eles tem muitas soluções para problemas que nós estamos enfrentando hoje e que nós na nossa arrogância vão precisar da ajuda deles com certeza bom obrigada pelas explicações professor nós vamos fazer um último intervalo aqui no próximo bloco vamos responder as perguntas enviadas pelo público e ainda dá tempo de participar os telefones da NBR são 0 operadora 61 3799 5859 ou 3799 5198 você também pode enviar perguntas para o e-mail tele arroba mds ponto gov ponto br ou ainda pelo twitter arroba mds comunicação sem cedilha e sem til nós voltamos em instantes não saia daí voltamos com a teleconferência do ministério do desenvolvimento social e combate à fome hoje conversando sobre o trabalho social com famílias indígenas nos suas este bloco será destinado a responder as perguntas feitas pelo público e para esclarecer as dúvidas conosco aqui no estúdio a antropóloga e analista técnica de políticas sociais Aline Guedes da coordenação geral de serviços sócio-assistenciais a famílias e o professor doutor Júlio César Borges consultor do mds obrigado por estarem aqui conosco novamente bom vamos então as perguntas Aline a Joana Siqueira do município de Imperatriz Maranhão pergunta o que determina que um crais é crais indígena e como faço para ter um crais indígena no meu município certo bem Joana é o seguinte para a gente falar de crais indígena a gente tem que voltar uns anos atrás isso porque em 2004 o mds ele ofereceu cofinanciamento federal exclusivo para municípios que disseram que ia atender com exclusividade as famílias indígenas em 2005 o mds oferece cofinanciamento para construção de crais em terras indígenas essas duas ações elas tinham como objetivo aproximar as ofertas do crais das populações indígenas a partir de seus programas serviços e benefícios hoje nós não temos nenhum desenho de cofinanciamento federal específico mas é importante a gente ressaltar que a constituição federal e todas as normativas do SUAS elas nos dizem que a política de assistência social enquanto política pública é uma política para quem dela necessitar independente de questões de raça cor gênero e etnia então a gente entende que as famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade ou de despreteção social devem ser atendidas pelo estado a partir de suas instituições esse é um dever do estado então o que a gente está orientando é que sendo caracterizada essa situação de vulnerabilidade numa família indígena o crais deve comunicar entrar em contato com as lideranças com a família com a comunidade com o órgão indigenista no sentido de fazer essa metodologia colaborativa o crais e a gestão de assistência social devem atentar para ter uma assessoria antropológica para ter profissionais indígenas dentro do seu corpo profissional e dessa forma fazendo tudo isso estando atento a tudo isso a gente pode dizer que vocês tem um crais que garante que respeita e que promove os direitos socioassistenciais das famílias indígenas e portanto tem um crais indígena então e é importante uma dúvida dentro dessa equipe que vai fazer o trabalho social com as famílias indígenas ter um especialista na área do caso de indígenas sim ter até mesmo um indígena lá sim a gente tem salientado que inclusive a assessoria antropológica ela é muito importante os profissionais compondo o corpo de funcionários do crais vão fazer diferença significativa no atendimento a essas famílias porque são eles que conhecem são eles que estão ali vivendo no dia a dia o cotidiano das questões impostas pela realidade social e essa também é uma questão muito trazida dentro da consultoria do Júlio não é Júlio? Justamente é onde a gente vê que o trabalho ele mais se faz sensível à realidade vivida as dificuldades os dilemas vivenciados pelas famílias indígenas onde há maior proximidade com interlocutores indígenas não necessariamente enquanto funcionários indígenas porque infelizmente o que a gente constatou é que são poucos os crais que tem indígenas trabalhando ali como funcionários então a gente reconhece enquanto governo federal a necessidade de se aprimorar mecanismos para trazer os indígenas para dentro do crais não simplesmente como usuários mas como gestores como funcionários como técnicos que vão poder justamente conceber e ajudar a realizar um trabalho social mais sensível mais afinado com a cultura local com as diferentes modalidades de relacionamento com o estado por exemplo e Júlio a Carla Freitas de São Paulo o capital faz o seguinte questionamento qual a diferença do trabalho social com indígenas aldeados e urbanos então primeiramente preciso a gente lembrar que existem indígenas aldeados vivendo dentro das cidades São Paulo mesmo foi o caso que eu conheci eles são índios aldeados estão dentro de um contexto urbano então a realidade é um pouquinho mais complexa mas no caso dos indígenas aldeados e dos indígenas urbanos que se a gente pudesse separar formando dois grandes grupos a gente pode reconhecer por exemplo as dificuldades das famílias indígenas urbanas principalmente relacionadas a reprodução do seu modo de vida de acordo com as suas tradições que é uma situação de flagrante são situações recorrentes nesses casos de flagrante violação dos seus direitos constitucionais porque a constituição no seu artigo 211 reconhece aos indígenas o direito de viver de acordo com seus usos costumes e tradições então quando estão vivendo uma situação decorrente de fatores históricos econômicos políticos estão vivendo um contexto em que existem dificuldades que estão estejam impedindo essa reprodução sociocultural ou seja a continuidade da sua cultura das suas culturas de acordo com o que ensinaram as suas tradições a gente está lidando já com uma situação em que o seu direito constitucional já foi violado então a principal acho que a principal dificuldade do trabalho com indígenas urbanas é essa fortalecer o seu protagonismo para que sejam autônomos da reprodução das suas culturas no contexto urbano os indígenas aldeados das principais dificuldades que eu vejo que eu pude constatar nessa consultoria tem a ver com o acesso das famílias ao trabalho justamente ao trabalho social muitas delas não sabem nem que existe CRAS em muitas localidades porque simplesmente o CRAS não consegue chegar não consegue chegar como eu já mencionei a realidade do Brasil rural é muito diferente dessa que a gente encontra no contexto urbano das metrópoles ou seja se aqui as famílias mais vulneráveis têm dificuldade justamente de ter acesso aos seus direitos imagine famílias que estão às vezes a centenas de quilômetros da sede dos municípios onde havia por exemplo as vias de acesso são principalmente por rio é mais difícil ainda então só a equipe volante mesmo para chegar lá justamente a necessidade das equipes volantes para que o trabalho social chegue a essas comunidades e além disso justamente a necessidade das equipes conhecerem o território ou seja as famílias estão dispersas em quais aldeias quantas aldeias vivem de que maneira e a partir desse justamente desse mapeamento é possível ter um diagnóstico sócio-territorial que faça com que desde que a gestão local tenha boa vontade com esses usuários para que o trabalho social chegue até elas Aline temos agora uma pergunta do município de Prado Bahia onde você até foi fazer a consultoria Tainá Machado o CRAS indígena do meu município fica dentro da terra indígena que por sua vez fica muito distante da cidade e é acessado por uma difícil estrada de terra falando das dificuldades de acesso sem chuva os profissionais levam quase três horas para chegar na unidade como a carga horária de funcionamento do CRAS se encaixaria nesse contexto nossa pois é essa questão é um dos desafios que a gente tem quando o CRAS está instalado na terra indígena e as nossas orientações elas dizem o seguinte que é muito importante nesse contexto que a equipe do CRAS deixe bem claro para as famílias e para a comunidade como que se dará a sua presença dentro da aldeia deixando claro quais vão ser os horários de atendimento quais vão ser os horários de acompanhamento e como que vai ser o retorno da equipe à cidade e que potencialidades que aquisições essa equipe traz de novo consigo quando retorna à aldeia né então assim a primeira questão que a gente tem pontuado é essa dialogar com a comunidade dizer a ela quando que a equipe estará dentro do CRAS e portanto dentro da aldeia então tendo isso em mente duas palavras são importantíssimas nesse momento que é a organização e o planejamento das atividades né a equipe deve fazer definir seus planos definir seus percursos pactuar com a comunidade quais serão as metas e as entregas que o CRAS deverá fazer em um determinado período de tempo e também é importantíssimo colocar que a equipe sempre deve estar completa né a gente diz que os recursos humanos né os profissionais do SUAS são a nossa principal ferramenta é ele que vai fazer a política acontecer no território então é importante que essa equipe esteja completa e seja esteja municiada dos saberes multidisciplinares que compõem o trabalho social com famílias Júlio Pedro Rodrigues do município de Londrina Paraná qual que é a importância de um profissional antropólogo para o trabalho social do CRAS com famílias indígenas uma importância central né que eu vejo por conta do fato de ser o profissional que recebe um treinamento ao longo da sua formação que faz com que nós antropólogos sejamos capazes de fazer a leitura de realidades vivenciadas pelas pessoas em função da sua cultura né ou seja a gente consegue compreender significados motivações estruturas sociais justamente pelo fato de termos passado por uma formação acadêmica que nos dá ferramentas conceituais e metodológicas para ter essa visão né mais 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 sensível e teoricamente embasada para compreender né comportamentos práticas costumes enquanto expressão de uma lógica que está assentada na cultura e a cultura ela né é é algo que vai variar de lugar para lugar dando justamente sentidos diferentes para cada localidade né para que os seus membros membros de cada comunidade né vejam como o que o que fazer como fazer né o horário de fazer certas coisas então tudo isso é a cultura que informa então nós recebemos esse treinamento né através de uma formação demorada né só só de formação e nível de graduação são quatro anos né depois mais dois anos de mestrado depois né mais quatro anos de doutorado então são dez anos de estudo né em alguns casos em outros menos mas enfim nós temos essa formação para que né sejamos capazes de favorecer o que alguns teóricos chamam de fusão de horizontes né ou seja que os horizontes dessas comunidades se encontrem com os horizontes da nossa civilização para que aí a gente construa um trabalho justamente pautado na colaboração tão importante quanto ter um antropólogo na equipe vamos ressaltar mais uma vez é ter os indígenas ali presentes né não simplesmente como usuários mas como colaboradores aí né de preferência como funcionários né assalariados ali dentro da equipe para que haja uma permanente presença deles ali orientando né e sensibilizando no dia a dia né os seus colegas de trabalho nas equipes e quem sabe a gente um dia tem um indígena ou uma indígena falando aqui na teleconferência sobre trabalho seria uma hora gente bem lembrado e por fim para a gente encerrar Aline a Olívia Pereira do município de Antônio João Mato Grosso do Sul o CRAS ele deve atender famílias indígenas que estão em situação de retomada certo bem Olívia a gente sabe que a questão o direito à terra é uma das principais bandeiras de reivindicação dos povos indígenas no Brasil né e apesar de ser um direito ratificado pela constituição federal a gente ainda tem muitos grupos nesse contexto de retomada e de luta pelos seus territórios tradicionais bem nos nossos cadernos de orientação a gente diz expressamente que famílias que estão em situação de conflito fundiário são público alvo do serviço PAIF né que é o principal serviço do CRAS então a gente entende que sim que os CRAS e os CREAS as unidades de assistência como um todo devem estar atentos a esse contexto principalmente porque é um contexto marcado por muita tensão né e também por diferencial de poder entre os atores que estão em campo então é importante que a equipe esteja atenta até porque podem existir membros da família em situação de vulnerabilidade extrema né precisando de benefícios eventuais precisando eventualmente de um cadastramento e de uma atenção realmente mais próxima da equipe de assistência e para a gente realmente pontuar o fim Aline para ter acesso aos programas sociais do governo né os indígenas é pelo Cade Suas eles se cadastram no Cade Suas ou não é no Cade Único né o Cade Único exatamente ok justamente bom Aline Júlio muito obrigada pela participação de vocês mais uma vez muito obrigada gente que agradece e só para finalizar a última palavra aí conclamar né os trabalhadores aí do Suas a se engajar né nos esforços aí que o MDS está aqui né expressando de levar o trabalho social para as famílias indígenas que são além de usuárias são cidadãs e tem justamente o direito de receber né a atenção da assistência social bom o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome agradece a sua audiência e a parceria com a NBR nós ficamos por aqui lembrando que as dúvidas podem ser esclarecidas pela Central de Relacionamento do MDS no telefone 0800 707 2003 até a próxima e aí e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti